O São Paulo foi a Penápolis encarar o time da casa na última terça-feira em jogo válido pela estreia da terceira fase do Paulistão Sub-20. Apesar de ter saído na frente com o gol no início da partida feito por Andrade, o São Paulo voltou para casa com o empate em 1x1. Agora o São Paulo volta a jogar pelo Paulistão na próxima quarta-feira 24 contra o SKA Brasil em Cotia. Mas antes, o time comandado por Alex tem um compromisso importante na temporada. O segundo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão. A equipe vai a Curitiba encarar o Atlético Paranaense na sexta-feira. No primeiro jogo, o São Paulo venceu por 3x1. Ferraresi foi apresentado na última segunda-feira como reforço do São Paulo. O zagueiro de 23 anos que pertence ao City volta à América do Sul após quatro temporadas no futebol europeu. Mas não vem retrocesso em sua escolha, sobretudo por ter se transferido a um dos principais clubes do continente. Não acho um retrocesso. Pelo contrário, é um passo adiante para seguir meu crescimento profissional. Seguirei trabalhando dia a dia para seguir crescendo em minha carreira. Quero seguir somando no mais alto nível. E aqui é o lugar correto para isso. O clube que joga torneios internacionais está sempre brigando no Brasileirão. Venho para isso para seguir competindo no mais alto nível. Disse Ferraresi. No São Paulo, Ferraresi terá a oportunidade de compartilhar vestiário com jogadores que marcaram época no futebol europeu. Como o zagueiro Miranda, o lateral Rafinha e Éder, que chegou a disputar uma Eurocopa pela seleção italiana. É referência para o zagueiro. Orgulhoso de compartilhar vestiário com uma lenda como Miranda. Desde pequeno acompanho o futebol internacional e sempre ouvi no Atlético de Madrid. Não só ele, mas o Rafinha e o Éder, jogadores de nível mundial. Eu vou aprender no dia a dia para poder somar no pessoal e no profissional. Finalizou! Gabriel Neves tem um futuro incerto no São Paulo. O jogador tem contrato somente até o fim deste ano, mas o diretor de futebol, Carlos Belmonte, tem interesse em manter o jogador no clube. Em entrevista ao canal do Erna, Belmonte revisou a situação envolvendo o jogador. Gabriel Neves chegou como empréstimo pelo Nacional para o São Paulo. Com opção de compra, o Uruguaio fica livre do contrato a partir do fim deste ano. Com mais minutos em campo nos últimos meses, a atuação do Meia chamou a atenção. Neves passou a ocupar o lugar de Luan, que se recupera de uma cirurgia no adutor da coxa esquerda. Em entrevista à Rádio Esportes, o Uruguaio aproveitou e falou que foi procurado recentemente por clubes argentinos e de outros países também. Carlos Belmonte aproveitou e destacou que tem interesse em manter o camisa 15 na equipe por mais tempo. Porém, o diretor de futebol alegou que a decisão final fica sobre o encargo do jogador. Nossa decisão é para fazer o esforço possível para mantermos o Gabriel em definitiva na próxima temporada. Mas também temos que ver a vontade do jogador. Ele é um profissional exemplar, uma figura que se dá bem com todo o elenco. Finalizou Belmonte! Tchau! Obrigado.